Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos a atacar aqui a província de Noon, né? E temos que pilhar 3 povoados, então eu vou terminar de destruir a facção aqui Então vamos fazer o cerco aqui então E ver se Noon vai querer sair pra atacar a gente Então eu não vou sair do Javali por enquanto, vou ficar nele Eu postei aqui umas torretes cerco e um arite Eles tem bastante pistoleiro, então possivelmente eles vão querer vir brigar em campo aberto Aqui vamos terminar de matar esse exército aqui que atacou a gente Atacou o Musg E não tiveram sorte Vamos adiantar eles aí Estandarte da disciplina Aqueles que vão a guerra com estandarte da disciplina Fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira Sentes que deverão lutar sem jamais demandar Agora é só pegar esse Grunt Mingle de volta aí deles Coloca o A aqui Que é muito útil, já que pega o mapa inteiro E... Esse exército aqui Estava esperando pra ver se eles subiriam aqui com essa galera aqui, né? Mas eu acho que agora eu vou voltar com ele Pra ele ajudar a defender aqui, cara da caraca Eu deixo esse exército aqui caçando ele Esse exército que falta aqui Kruglug Ahn... Tá, teve rebelião ali Eu subi ele pra ajudar então Vou melhorar as joias aqui Deixa eu ver se tem outro lugar que eu posso gastar Cara que as gal Poderia melhorar aqui pro level máximo Uma parada Seria bem útil Ahn... Tira esse negócio aqui de crescimento Já que tá tudo no máximo agora Vou construir um negócio que... Que aumenta o dinheiro dos saques Melhor guarda de sangue pro level 4 Coloca aqui junto... Um tesouro E... Pode pôr esse negócio aqui De lobeiros Vamos... Um gorbai Acho que eu mandei você ajudar com a rebelião ali, né? Caso você consiga ir Seria de grande ajuda Lanche de sangue, tô meio perdido no que fazer Tá, gringor, cadê você? Você tava aí... Atacando numas, né? Aqui na... Cara, essa caraca que tá tendo na rebelião Como talvez eu não consiga chegar a tempo pra defender Eu quero deixar um senhor aqui pra ajudar Eu vou botar esse orc selvagem que eu já tinha recrutado Que ele não gasta recrutamento E deixa ele aí Pra ajudar a defender desses... É um xamã? É um xamã Que a rebelião dele tá bem forte Eu tenho que trocar esse morte das rebeliões Que tá difícil E acho que é isso Gringor... A gente tem que esperar chegar o chefão goblin, né? E devastar esses... Povoados que tá pedindo Eu tô impressionando aqui com... Numas que tá realmente cheio de exército Triste... Vamos ver se... Se ajuda alguma coisa... Ficar emboscada ali, né? Que eu queria que eles viessem colonizar pra perder metade do exército E eu atacar eles Já como o meu alho ele desceu em marcha... Provavelmente ele vai morrer... Que ele já vai ter uma mega desvantagem na resolução automática Só por estar em marcha Que ele já vai ter uma mega desvantagem na resolução automática Só por estar em marcha E aí... Toque ele foi só pela��大... E aí... C bene... E aí... Cale... 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 E aí... Numas está parada ainda Não está querendo vir atacar É o herói de Winston que está para fora da cidade Então ele não vai poder entrar no exército para ajudar na luta Que é bom, porque o Theodric é bem forte Para um herói Então ele não vai poder entrar no exército Mas com o tanto de exército que o Numas tem Pelo menos era para estar atacando ali a província de Galbaraz Que não tem ninguém protegendo Aparentemente... Ah não, está ali o exército Achei que eles tinham matado Isso aí, vai recrutar mais gente aí A hora que você vai diz que vocês estão sem exército Aí ele vai me atacar com dois exércitos ainda Morreu Só serve para machucar o exército Então só falta ver o movimento de um exército que vocês têm ainda Que acho que só sobrou três Tá, um morreu Morreu os dois Ótimo Se for atacar o Empodregão ali com três exércitos Então só sobra agora Da cidade que eles pegaram mesmo Ué Eles atacaram o Covil As contas dos vampiros pegaram cara que cadem de vocês Quando isso? Oxi Construtor Construa sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados Estrebreite nas regiões e companheira também das construções Nossa, não vai perder o monte de cumbagem Mano Mano, eu não tinha deixado o monte de cumbagem com guarnição para você? Aí você tirou para colocar um tesouro? Porque eu me lembro de ter colocado Guarnição Mas enfim, né Então se só sobrou vocês agora Eu vou subjugar Eu vou Vou pilhar Aí o Gorbage pega E aí conta para a missão aqui Falta dois Coloca Duro de acertar Aqui coloca O Uyo E vamos descer aqui Para atacar Galbaraz Se bem que aqui é uma cidade importante Para ficar com a província de Galbaraz Mas ele já está com duas das cidades Então Eu tenho que esperar eles fazerem o circo ali em Lâmia Se eles vão me atacar em campo aberto E Contra que eu vou rebelião deles Com certeza eu vou perder Como é que está a resolução automática Com essa bagaça Nossa Totalmente em favor deles Parece que é a batalha mais difícil do século Como pode Como pode Melhor uma guarnição ali Coloca aqui um Um ouro Gringor Você com certeza não consegue brigar com tudo isso que está aí na sua frente De exército Mas se a gente descer aqui Eu acho que é onde fica a outra cidade deles Melhor isso aqui para a gente poder pegar uns orcs negros depois Aí vamos fazer o servo de Nunes lá agora Eles já estão tomando atenção Poderiam esperar um turno Mas nem precisa na real É só matar mesmo 7800 de pilhagem Seria interessante Então vou pilhar Engenho de combate Esse aí tem as tabelas aritméticas para o circo Esse aí promete Conquistou vitórias em várias batalhas de circo A rosa do cemitério A sua mágica da morte Seus talismas mágicos E artefatos místicos Contaram A counter for now In the face Se encontraram cara a cara Com armas superiores Derrotou o Elspeth Von Draken Inventos de imagina iniciais Mais 10 para o exército Taxa de pesquisa Mais 10% para toda a facção Açougueiro Dilacerando dedos para pegar anéis E decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueiro Saqueou vários povoados Renda decoente de pilhagem Mais 6% Tá Vamos colocar aqui para você agora Ferrudo E com esse dinheiro aí Eu vou construir mais coisas em cara Que o Rude ali Para recrutar para o Gringor Porque Importante Vamos melhorar a guarnição aqui E Seria interessante pegar a catapulta Então pera Vou construir essa aqui primeiro E pode botar aqui também Já tem negócio de squiggy Então põe javaleiro Depois eu melhoro ali A guarnição Sem problemas Só quero atrapalhar aí Os recrutamentos de Numas Eu sei que eles não estão pegando Nada demais ainda Mas Quanto mais cidades eles tiverem Mais unidades diferentes Eles vão poder fazer Passo o turno E aí Vamos lá. Bom, é bom que depois eu já vou ali com o Musg em Cargo Hood, até colocar umas unidades dele também. E aí eu vou estar com os meus dois exércitos mais fortes aqui, vou brigar contra os Reis da Tumba. Porque a gente tem que ganhar de quantidade com qualidade aqui. Mas ainda não esqueci do tanto de pilhagem que eu posso ganhar a Miraglian aí não, viu Tileia? Que eu tô meio ocupado pra ir aí agora. As mãos sangrentes pegaram, pode ser também. Confederação do Império com o Inseland. Tudo bem por mim. Eu acho que a gente ganha bônus se a gente pegar a capital do Império, muito provavelmente. Já que os pele verdes brinham com o Império há séculos, né? Deve ter algum bônus. Eu não li as cidades do mod que eu ganho bônus. Mas deve ter algumas espalhadas por aí ainda. Estamos meia-meia de força contra o caos. Até o presente momento. Mas eu tenho mais vassalos que eles. Veneno Negro que tá engraçado. Porque a gente só tá com esses exércitos de goblins à noite. Simplesíssimo. Simplesíssimo. Existe isso, sei lá. Muito simples. O exército deles. E tão se expandindo pra caramba. Caraca, o lanço cheio de sangue tá indo pra cima do Sarturael. Colhões, hein? Aí sim. Assim que eu e o Vermeer fizer o exército, também vou mandar eles pra lá. Eles são que estão mais perto. Mas tem que amolecer no caos pra gente. Exército selvagem também. Se eles tivessem o exército cheio, seria ótimo mandar eles lá brigarem contra o caos. O Urzega, eu vou mandar ele vir aqui agora atacar Numas comigo. Rebelliões... Chegaram os masululantes aonde agora? Ah, não era minha província. Será que eu posso convidar eles a lutar contra a Numas? E se oferecer um pouquinho de dinheiro? Não quero, então, paciência. Normalmente então eles vão ser convidados por Numas pra brigar contra mim, porque... É assim que funciona. Tá, tá aqui, fontes da vida eterna. O que vocês tem nessa cidade aqui? Cavalaria e infantaria pra recrutar, né? Ok. Mas não parece que o exército deles está muito forte. Isso me deu super atenção. Só tem morcego e lobo, aparentemente. Então, só mata aí. Aqui em Libaras eu vou construir um negócio de ordem pública. Porque como aqui tem corrupção e ainda está subindo a corrupção do caos por causa disso aqui do fim dos tempos... Vai ficar um tempinho ainda com esse negócio. Coloca você no squig pra ficar estiloso ali. Na verdade, coloca o cavaleiro aqui primeiro. Pode ir vindo pra cá porque eu quero pegar uns squigs pra você. Pode melhorar esse level máximo. Obediência... Melhor esse daqui. Dá pra gente atacar aqui agora a rebelião, né? Eu acho. Se não dá pra atacar, dá pra ficar perto e atacar com quem está dentro. E aí? É. Poção da força. O negro do licor é viscuso neste frasco de vidro, austero. É uma poção de força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Ok. Pra você, vamos colocar a lamina mortal. Pra você eu queria fazer só um negócio de orcs selvagens, né? Só que pra eu recrutar orcs selvagens... Ou eu teria que estar com a província de Ekerund. E acho que Galbaraça também está pra recrutar, não tenho certeza. Tem que checar. Quantas cidades você está aí, Setka? Você está em guerra com os Reis da Tumba? Está com 5 cidades... Bom, estou nem aí, bicho. Você vai ganhar comigo agora. Eu vou ocupar isso aqui. Dá pra libertar do bom. Eu vi ali, mas foi tarde demais. Especialista em cerco. Vem homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. E também se eu fosse liberar do bom, ele ia vir com malhado militar, não com vassalo. E é horrível isso. E se você atacar no próximo turno, você fica não confiável. E aí pode ser que os outros vassalos se separem. Porque como eu disse, o mod impede que os vassalos se separem por recusar a entrar em guerra. Mas não impede por relações piorarem. Qual que é a condição especial que tem aqui? Excelente. É isso que eu queria. Orques selvagens. Mina de ouro de juramento. Vai aumentar a capacidade gerada de chefão goblin. Mil de renda gerada. Com certeza eu vou ficar com isso aqui. Até por enquanto coloco aqui uma guarnição. Vamos precisar. Arachnos podia estar vindo aqui também já né. Na verdade eu vou mandar vocês atacar aqui ó. Numas. Todo mundo. Vem aqui matar Numas. Urzeg. Na verdade Urzeg. Pra você ter mais fácil vim aqui ó. Gargazan. Corbaje também. Quem mais tá aí? Gorfeng. Gorfeng. Xandri. Bogirub. Aí que o império fez confederação. A gente podia vir aqui e piliar Grumburgo. Sem guarnição nenhuma. Eles tem um monte de aliado. A gente vai tá em guerra com muita facção de uma vez só. Mas vamos lá. Vamos piliar. Aí. Cumpri. Desloca qualquer personagem para a seguinte região. Karaki Ungur. O Batedor de Gringo informa que há uma movimentação ao norte. Ele irá se aproximar para observar enquanto o restante do arrastão vai até lá. Ok. Posso recrutar aqui um... Chefe com Goblin. Já que eu não consigo recrutar mais o Orc Big Boss né. Então você vai lá cumprir pra mim essa missão. Tá. Oi Vermei. Cadê seus exércitos? Não tá fazendo nenhum. Tá muito estranho isso. E você tá ganhando dinheiro? Você tá com ouro? Faz um negócio de obediência aqui. Uma guarnição aqui. Veneno Negro. Ataca aqui a cidade de Nun. Daria pra pegar aqui Nun também e devastar né. Mas eu vou embora daqui. Dá pra chegar no meu vassalo? Não. Esqueci de me enxer alguém. Acho que não. É não. Então o carinha que tá ali em casa. Caraca. Na verdade tá meio cedo ainda pra... Você vai subir aqui pra ajudar a bater no Império. É que também vai ter ataque já já dos... Dos Rob Goblins né. Então eu quero tá por aqui. Porque senão ferrou. Acho que eu vou até voltar ao Gringor. Depois que eu pegar essa fonte do Vida Eterna aqui. Enfim. Passo turno. Quero pegar logo esse deserto aqui. Pra... Que a gente possa avançar com tudo nas outras facções. Mesmo esquema de destruir ali as florestas do sul. Pra você isolar uma parte do mapa. E só poder avançar pra frente. Ao invés de ficar tendo que espalhar desertos pra todos os lados. Mas quando a gente tiver com a ameaça dos anões do caos da invasão aqui. É meio complicado de avançar lá. Com tudo pra cima do Império. Ajuda. Ajuda. Amém. Amém. A sorte de Torael ganhou, obviamente, né? Mesmo com um exército menor. Mas vale a intenção, não é cheia de sangue. Vai que vocês conseguissem ganhar, né? Numas vai vir defender, não sei, parece que agora eles acordaram, quando eu cheguei perto da cidade deles Então vou começar ali para a Gru Migdal, que eles vão querer pegar aquela cidade do Gorbad Obrigado Os trenheiros terem mandado só um exército para atacar ali, sendo que eles tem cinco Lembrando galera, que eu estou aí na campanha com vocês para a gente chegar em Miss Cris esse ano Então eu preciso muito da ajuda de vocês para divulgar esse canal Para que a gente chegue nessa meta E depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta Emburrado beija-porco, olha o nome do orc Aí sim, recrutaram um gigante para o exército Pode escrever aí que os homicídios vão declarar guerra na gente já já Seja convite ou seja por conta prova, mas eles não vão declarar guerra nos nossos inimigos A gente vai dar uma paixão de um guerreiro A gente vai dar uma peça Continua vindo para cá, porque eu preciso de que ele tenha o exército do Gringor depois O Gringor ataca aqui, a gente vai apelhar Podia liberar essa facção da Irmandade Necrarca aqui, só para causar nos Vampiros, ou nos Reis da Tumla Mas assim eles iam aparecer com um aliado militar também E se fosse um vassalo Ia dar uma briga e um negócio de vampiro Pra virar vassalo Sendo que eu não uso corrupção, não compensa Acho que deu pra entender, né Você pode terminar de atacar aqui de boa Vamos vindo aqui pelo cantinho Igual a gente veio E eu volto pelo subterrâneo Templo dos crânios Pode melhorar aqui a guarnição Já que ganhamos aí uma grana Põe esse aqui pra Reduzir a manutenção de algumas unidades Você vindo pra cá Tesouro em cara que asga Você vai ficar por aqui mesmo Pra brigar com os Robb goblins Que eu acho que é no turno 120 que eles chegam 120 ou 125, não tenho certeza E Bogirub Eu quero muito atacar com a Karaknorn Pra isso eu vou precisar de uma posição de força aqui Então vamos vir pra cá Vou pegar a Karakasgaraz aqui do Império Pra gente repor o exército Mas por enquanto Mas por enquanto eu vou acampar aqui Pode ser que tenha um exército de Marimburgo aqui Que pode me atacar Vamos ver Bom, vocês vêm aqui atacar num Ou vêm aqui atacar Forte Sombrio mesmo, né Já que tá mais perto pra vocês Música Falei que a gente ia começar a descer aqui, né Então vem pra cá O que eles têm no exército aí de mais? Nada Melhor ainda O que eles têm no exército? Agora se a rebelião Se a rebelião que aparecer na fonte da vida eterna Vier como uma irmandade de Necrarca E eles só surgirem como uma facção nova mesmo Aí eles vão atrapalhar os reis Então mesmo assim Não vai ser meu aliado Então É bem mais de boa Porque aliado é só problema Vassal é muito melhor Aliado mesmo só se você estiver jogando co-op Fora isso Não dá pra confiar Não dá pra confiar Não dá pra confiar Devagar aí em caos Pra atacar esse império Vai atacar Atacou e pegou Aí sim Coragem Não é como se o Musg estivesse ali Só esperando você pegar a cidade Não dá pra confiar Não dá pra confiar Não dá pra confiar Então Não dá pra confiar Vamos lá. Não é o Gorbadi que está indo atacar os lugares que eu peço, é sempre um exército secundário da facção dele, o Gorbadi viveu de férias nessa campanha até agora. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa obediência. Ok. Agora a gente vai atacar essa galera aqui, esses esqueletinhos. Então vamos lá para um combate. Eu sei que demorou para ter uma luta nessa parte, mas vamos lá matar uns esqueletos. É fácil, mas vamos lá mesmo assim. Ok. Começamos com 19 vezes de magia. Está ótimo para começar. Eu vou deixar os rapazes aqui na frente. Só tem unidades normais lá. As catapultas eu vou deixar aqui com dois lanceiros e os lobos para ajudar a proteger, porque eles vão invocar os chabits neles com certeza. Vocês aqui. Aqui, um grandão em cada lado. Musg no meio. Chaman quase no meio. Arqueiros aqui. E só deixa eu juntar essa galera aqui, para não confundir. Então esse é o meu grupo 1, para eu saber onde vocês estão, no caso na linha de artilharia. Então a gente pode avançar aqui. Então a coisa mais problemática que eles têm... Hum... Na verdade não tem nada ali. Eu achei que eles tinham unidade de artilharia, mas não tem não. Vamos mirar nos arqueiros. Vamos pegar aquele rei da tumba deles ali. Begants! Vamos jogar uma lua ali no meio de toda aquela galera que está atirando a gente. Acho que eles vão gostar. É, já tomaram pra caramba. Isso aqui obviamente que a lua vai para o único lugar que não tem ninguém. Sempre. Então vamos tentar chegar nesse rei da tumba dele aí, né. Só uns tapinha, ele já vai desistir já. Um tapinha de 840 de dano de arma. E ele tem 400. Tá, eles não invocaram onde imaginei que eles iam invocar, então... Vem pra cá vocês. Joga uma fosseira aqui. Um buff nessa galera aqui. E pronto. O senhor inimigo morreu, então todo o exército já vai derreter. Já, já. O senhor inimigo morreu, então todo o exército já vai derreter. Também tem que agradecer essa galera aqui que ainda está confiante que vão ganhar. Os piqueiros ali, solitários. Agora sem desistir. Ok, eu vou ocupar essa região aqui, pra fortificar ela e depois a gente... Eu poderia libertar do bom, né. Não vou libertar, ele vai aparecer como uma lenda militar, mas não me interessa. Eu vou fortificar essa região aqui pra gente... Eu vou deixar essa aqui aí por enquanto, que é da guarnição. Pra gente ter como se defender de Numa, que às vezes vem atacar a gente. Põe duro de acertar. Aqui, coloque mortalidade pro nosso xamã. Passagem do arco negro, pode melhorar aqui a guarnição. Aqui, vamos atacar essa cidade de cara aqui, as garadas do império. Aqui, eu vou repor os exércitos bem mais rápido. Só ocupar aqui. Tira esse negócio do tesouro. Coloca... Cadê, cadê? Aqui pra reduzir a manutenção do exército. Conselho danificado, aonde? Fontes. Eu quero perder a cidade pra rebelião, pra voltar... Pra que volte lá o... A Irmandade Necrarka, então não tem problema não. Vou deixar, sim. Bom, aqui, vem pra cá. Vamos ver que conseguiu ter colocado o seu exército aí já, de squiggy. Tira um desse aqui. Dá pra pegar esses squiggy aqui de regimento de nomada, que tem frenesi. Que são muito bons, então vou pegar assim. Tira mais um desse. Você acha que o... É, esse aqui. Eu preciso da oficina goblin que tá construindo, no caso. Quer dizer, ainda não construí. Preciso de 6 mil aqui. Deixar construir no próximo turno. Ahn... Dá pra pegar mais montadores de squiggy. Pensando em tirar essa carruagem e deixar só os montadores de squiggy. Já que eles são bem melhores do que a carruagem. Por se dar maior... Eles tem dano perfurante. Eu vou tirar essa carruagem aqui, vai. Só que só vai dar pra pegar mais um. Então, pega esse aqui. Eu vou ter... Quatro montadores de squiggy. Depois que eu vou recrutar mais um. E quando der, eu pego um squiggy colossal pra ele. Mas só pra ter mais exército pra me ajudar a atacar a Numas aqui. Que eu vou precisar de muita gente. Peraí. Falta fazer alguma coisa. Acho que não, né? Já mexi o musg. Já mexi o bogirub. Acho que o bogirub sozinho consegue pegar a cara aqui, Norn. Espero. Esse aí tá no monte de squiggy pra proteger da invasão dos Robb Goblins. Então, é bom. Pacto na agressão? Ah, claro. Com certeza. Então eu tô achando que na próxima DLC que vai lançar em setembro, que eu comentei com vocês, vai lançar o Gotug Kill Félix. Aqui tem lá uma parte que tá falando alguns velhos amigos, como dica do que vai vir, né? E o Gotug Kill Félix eles são amigos, então... Assim, mas já citaram várias duplas lá do universo de Warhammer, algumas eu não conheço, mas tá previsto pra chegar em setembro, mais ou menos. Então se até setembro eu não conseguir fazer a dominação mundial e a devastação mundial no Sigvald, aí eu vou parar as duas campanhas onde deu pra chegar, porque eu não acho que vai dar tempo pra fazer até setembro, mesmo porque em agosto minhas aulas voltam, então não dá pra gravar tanto quanto eu estava gravando nas férias. No caso eu tô gravando em torno de dois vídeos por dia nas férias, pra não ficar o dia inteiro gravando, né? Como eu disse, aqui não é uma profissão ainda, é um hobby, então eu não fico o dia inteiro gravando vídeo. E nas férias eu estou gravando dois vídeos por dia, e durante as aulas às vezes dá pra gravar um vídeo por dia, às vezes nenhum, dependendo. Então não sei se vai dar tempo de eu fazer a dominação e a devastação mundial. Mas qualquer coisa eu vou avisando vocês no Discord do canal. Se você ainda não tá no Discord do canal, o link tá na descrição de todos os vídeos aí, menos o... não, acho que tanto das lives também tá já, se eu lembrei de colocar. Então entra lá que você fica atualizado aí das coisas do canal. Me segue no Instagram também, por acaso você queira saber por que não tá tendo live no dia, talvez eu esteja postando algum stories lá de onde eu tô. Então se eu não tiver em casa, porque não tem lá. Pelo menos vão enquanto estiver fora, né? Mas eu estou tentando fazer aí o máximo possível pra pegar território. É porque não é tão simples, né? Feroz Catarra apanhou. Cara, que Zifling! Andando entre as montanhas, entre as florestas, já tem o Lore, hein? Pra atacar a Avenida Negra? É isso mesmo? Nunca vi eles saírem da cidade deles pra fazer isso. Não? Já é um acontecimento diferente, já. Fala, eu sou perito em fazer as coisas acontecerem de maneiras que nunca aconteceram antes nas campanhas. Aonde que vocês já viram nesse canal o cara que Zifling saindo pra atacar alguém longe, assim? Que eu nunca vi. Então o Gorbad pegou ali a cidade de... não o Gorbad, né? Porque ele não faz nada, só os erros secundários pegaram a cidade ali de Numas. Que a cor deles é praticamente a mesma no mapa. Aparentemente voltou uma facção de Orgs ali, hein? Tecnologia pesquisada. Goblin mergulha fundo. Atirados aos ares por catapultas decréptas, mergulha fundo, caem sobre o inimigo com asas de couro de squigg e corpos desmembrados. É, voltou essa facção aqui. Aposto que eu sou mais de vassalo. Só que eu não tenho nenhum exército próximo pra fazer tal coisa. Bom, Skarden, você tá bem machucado. Então eu não vou esperar muito, não. Eu já quero você de vassalo. Próximo turno eu tô atacando. Seu exército tá muito machucado. Essa guarnição não é tão boa assim. Acho que não vou ter problema nenhum. Se aproxima mais aqui. Por enquanto eu vou deixar essa galera que tá no seu exército aí mesmo. Vamos se aproximando pra atacar... Numas. Vamos pesquisar esse aqui agora que reduz o tempo de recarga da nossa artilharia de lançar pedras. Que parece muito bom. Decreto pode ir pra obediência. Vamos, Musg. Possivelmente eles vão querer atacar a gente, mas vamos chegar perto aqui mesmo assim. Que eles tem alcance pra atacar. Então vamos vir um pouquinho mais pra trás aqui. Vamos ficar saqueando eles. Que vai ter que ser tudo feito bem coordenado aqui pra dar certo. Pode gastar o dinheiro aqui. Que falta construir agora isso aqui, né? Rocha de Gork. De Dork, quer dizer. Pra gente pegar aqui obediência. Pelo menos pra toda facção, né? A nossa guarnição tá bem forte agora. Dois gigantes ali. Qual que é o exército matriz? A do Balgrub? Não, então vem pra cá. A gente ataca a Karaknorn junto. Veneno Negro. Depois que eu pegar a Karaknorn e Forte Sombrio, aí... Eu vou tentar levar o Balgrub pra transformar em vassalo ali o... O exército da Nareba Quebrada que voltou. Já que a chance surgiu de novo, né? Eu só não consegui ter isso mais em vassalo porque o Urzeg entrou no caminho. E pegou antes. E pegou antes. Bom, é que Cambry tá meio longe pra chegar aqui na gente. E os sentinelas estão no caminho. Eles estão igual com sentinelas. Olha, esse senhor aí. Muito diferente que eu nunca vi. Muito diferente, velho. Olha, que tipo de senhor é esse? Mago? Estranho. Estranho. Eu não sabia que as donzelas montavam em Pegas dos Reais. Pelo menos eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não jogo com a Breton. Parece que ela tá no Pegas dos Reais ali, né? Num Pegas do normal. O que eu me lembro das donzelas elas só montavam em unicórnio, não era? Então vocês vieram me atacar com... Três exércitos completos, né? Tô fora. Se provavelmente tu fosse algum deles em marcha aí, eu vou tentar abusar disso. Porque se eu não tenho movimento pra voltar. Que eu testei ali, pra me atacar eles iam gastar o máximo de movimento. Ainda tem os Víboras Azuis do outro lado do mundo lá, pra ter o seu mais vassalo, né? Aí meus vassalos Orcs Zika, velho. Tá atacando tudo, mano. Me encho de orgulho ele às vezes. E às vezes de ódio. Às vezes dos dois. Normalmente de ódio. Porque eu dou muito raid, vocês sabem, né? Me surpreende até com os Guizaracup Raid nesse canal. E Dark Souls também. Caraca, ele não está dormindo no ponto aqui. Ele tá com dois exércitos cheios e não tá me ajudando. O Ivermei finalmente começou a montar exército. Não sei porque demorou tanto. Queria saber onde que tá o Arkion. O meu ar foi destruído em Agro-Migdal. Provavelmente era o que tava lá no... Perto de Numas. Bom, vamos atacar aqui a cidade que... É de cara que Norn. Ataca aqui. É só armar o... Os caras aqui em vassalo. Valente, coragem insana. Claramente rolou um duplo 1. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Tá no próximo turno que eu quero essa cidade pra eles aqui porque... Eu tô... Terminando de conseguir uma guarnição ali. Então eu posso colocar ele numa Serp. Seria de vez interessante. Embora ele fique muito fraco numa Serp. Então eu acho que eu vou guardar isso só pro Xamã mesmo. O Xamã não luta mesmo. E dois da manutenção de novo. Mais um vassalo pra gente. Então eles estão com um exército em marcha. Com uns fornecendo reforço. Eu gastaria bastante movimento pra atacar eles aqui. Mas eu conseguiria destruir umas coisas bem interessantes. Vou fazer o seguinte. Gringor, vem pra cá. Faz uma emboscada. Porque nosso exército vai colar na gente aqui. E eles vão tentar vir atacar. Aí a gente mata um deles. Aí aqui o Musg vem pra cá. Vamos atacar esse galera que tá em marcha. Vou só matar eles. Perdi um lobeiro, não tem problema. Dois exércitos em marcha se foram. Então... Faz emboscada de novo. Coloca... Esse daqui. Pode colocar esse lobeiro aqui já que eu perdi um. E... Provavelmente eles vão querer vir com esses três exércitos. Eles vão precisar atacar o Musg. Então pra evitar isso a gente volta aqui. Na nossa região. Porque eles não vão ter alcance basicamente. E vamos trazendo aqui nosso amiguinho Goblin também. Poderia colocar ele aqui em marcha, né? Vou colocar. Vai estar colado no Gringor praticamente. Se bem que... Eu acho que aqui... Aqui ele pega reforços. Então vamos lá. Cola aqui. Melhoria de povoado. Uma torca. Hum... Templo dos Crães. Dá pra melhorar aí a ordem pública. Seria bem útil. Não sei. Que eu quero gastar esse dinheiro meu. Fiquei reforçando aqui né. Porque aqui vai ser atacado. Então o montanha sombria pode melhorar. Cara quer as gala. Pode melhorar isso aqui. Fiquei reforçando aqui né. Aqui... Eu quero botar um desse. Aumentar a chance de emboscada. E renda de spoiler pós batalha. Sei lá. Vai reparar o que der aqui então. Gorbad. Ver se vem aqui ajudar a gente. Tá... Esqueci de mexer alguém. Acho que não né. O nosso chefe é um Goblin. Cadê ele? Vem descendo aí. E o outro que eu tava mandando pra cara aqui. Cadê ele? Aqui. Uma hora ele chega. Essas missões do Gringor demoram pra liberar a busca né. Tudo bem que eu demorei pra fazer. Mas demora pra... Chegar ao objetivo final dela. Vamos ver se o Skarsden aqui como vassalo vai fazer alguma coisa de útil né. Ou ele vai ficar parado de novo. Tem que agregar oito picos pra ele que eu não vou. E aí Matheus, mais um negócio a se arrumar aí na sua tradição meu querido. Você escreveu o Mortelo de Val. É o Martelo de Val. Aí você coloca. Um verdadeiro herói de elfos tomou o Martelo de Val do traidor Hotec. Os elfos estão... Acho que os elfos estão oferecendo grande respeito... Ao Poderoso Senhor da Guerra. E aplaudindo seu nome por todo outro ano. Tem que mexer aí Matheus. E o que eu falei é a mesma coisa lá ó. Primeira letra da frase, letra maiúscula. Nomes importantes como Val. Como o nome é de província Martelo do Val. Você tem que colocar o Martelo e o Val com o M e o V maiúsculo. Então Martelo do Val. No caso é a Bigorna do Val né. O nome da província. Então vou ter que dar uma olhadinha aí nas tradições meu querido. Como eu disse, é só uma crítica. Você não precisa arrumar nada se não quiser. Afinal você que fez o mod. Só estou sugerindo. Parece que ela está no Pegasus real né. Um Pegasus normal. Tem que esperar o local. Aí Nomas tem que desacelerar. O que vocês estão fazendo. Eles mandaram todos os exercícios através do Musg de novo vão. Mandaram dois exercícios através do Musg. Recua. Vamos ver se dá, se eles vieram pra cima de novo a gente ataca É só um canal boom pra eles virem pra cima de mim Abandonaram o Numas Eu achei que eles iam tudo mandar em cima do gringo Mas não E quando vocês ficarem sem Numas O que vocês vão fazer? O Império tá sofrendo um pouquinho, caos de um lado, veneno negro do outro Aí de um lado tem invasão do caos, do outro tem invasão de orcs Eles tão meio que perdidos ali no que fazer Corrupção aqui tá alta, hein 15% Tá aparecendo os espinhos aqui, velho Realmente, o cara que Zinfeld deu a volta ao mundo Só pra vir atacar veneno negro É muito ódio Essa campanha dos orcs é uma das que eu estou mais me divertindo Desde que eu comecei a jogar Warhammer Porque ter todas as tribos de vassalos é muito mais divertido do que você ser a tribo mais forte Assim, querendo ou não, eu sou a tribo mais forte, né? Todos são meus vassalos É muito legal você ter vários vassalos da mesma cultura A gente precisa jogar com o Império Se você é um imperador, a galera do Império tem que ser seu vassalo Por bem ou por mal Cidadeira da Morte sempre sendo perdida aí pelos meus vassalos Sai, sai fora, Wisin Confederações Ah, emboscada do gringo foi frustrada Por isso que não deu certo Tá, cara que as garazas pra Lua Tortinha, então Cadê Lua Tortinha? Lua Tortinha Cara que as garazas Aí, agora vocês tem aí duas cidades da província Já já vou entregar com a terceira pra vocês Se eu usar... Acho que não tem problema não Vem pra cá Tá, qual que vai ser o plano agora, meus amigos? Agora aqui Vão ter que usar a cabeçola, vamos ver Aqui é o líder da facção deles, esse rei aqui O que eu poderia fazer? Fazer o cerco com o Furatripas Que ele tem artilharia, certo? Deixa ele construindo aqui umas paradas pra gente atacar Aí o Gringor, eu mando ele atacar esse cara aqui Tá do lado de fora Por que eu não consigo mexer? Não consigo mexer O que aconteceu, velho? É porque esse cara tá dentro do meu exército? Bom, eu não sei o que aconteceu, gente Mas enfim Gringor, vem pra cá Aí Aí você se mata aqui Você se mata aqui Musg, esperem a Grumigdal Caso esse rei queira atacar Assim, dá até pra eu lutar com ele na real Aí eu já mataria o exército dele Seria muito útil Mas vamos fazer o cerco primeiro com os dois exércitos Eu não precisaria lutar, mas eu vou lutar Só pra gente fechar essa parte Porque já tá meio grande na real Mas vamos lá Vou fazer esse cerco aqui E depois eu encerro Ok, não temos magia Nossos reforços vão vir Daqui mesmo, dessa parte Então a gente vai atacar essa região aqui Nós temos algumas fantarias aqui com envio de vanguarda já O que é ótimo pra gente invadir o muro Então vamos colocá-las aqui Casa da puta Fica aqui atrás pra ajudar Aranha Vou deixar você aqui por perto Pra gente quebrar o muro ali É o portão, quer dizer Você espera aqui Squigs e carruagens, espera aqui Nossa senhora, ele tá no squig, né? Tá no squig? Não Então Espera aqui também Começa Pause Todos vocês são meu grupo 1 Pra não confundir aqui na hora de enviar vocês Tá, vamos lá Fazer o cerco Atira aqui nos arqueiros Aqui mais arqueiros Aqui mais arqueiros Cada pulso também pode mirar aqui nos arqueiros Nossa general pode ir ali Aranha vem pra cá Gringor Chega aí Gobe das montanhas Vem pra cá E essa nossa aranha E essa nossa aranha pode invocar arainhas Vem pra cá Vem pra cá Catapultas Vem pra cá Vamos jogar Ué, toda essa galera aqui, eu já não tinha mexido vocês Os nossos golems ali já pediu a Heigo Sobe aqui Jugo General, sobe aqui Vocês querem até deixar aqui por perto pra Pra atacar o Shabit que eles vão invocar, eu não sei aonde né Vamos pegar as guerreiras de derrecar aqui Expor dois inimigos foram destruídos Vamos invocar umas aranhinhas aqui Pra incomodar eles Deixa eu incomodar, quem vai matar mesmo é o outro exército Estamos tomando muita flecha aqui, sai fora Agora gringor e Borgut Entra aqui Desce aqui vocês, goblins da montanha Desce aqui vocês, goblins da montanha Desce aqui Minha catapulta pode mirar aqui ó Esses arqueiros aqui Qualquer coisa Vamos dar um Uá em todo mundo aí Vamos dar um Uá em todo mundo aí Tá, invocaram... aqui os Shabits Manda pra cá Pode subir aqui vocês Um beijinho Um beijinho já está entediado de matar esses esqueletos fracos já Ele quer um alvo forte Aliás eles finge Cadê o Iro Titã pra ele bater Sobe aqui vocês Sobe aqui Aqui, aqui O Bargut subiu aqui do nada O que? O que? Como é que todo mundo voltar sem querer? Meu Deus Nem selecionei o grupo inteiro Como é que todo mundo voltou Como é que todo mundo voltou Tá, começa a posicionar esses arqueiros Na muralha aqui Não sei se todos vêm para cá Estão só fazendo pra barrigar com o Wal Imagina com o orque grandão e o orque negro né Com o orque? Agora vamos dar um braço Não é que ele seja Edson Onde está o destrói? Onde está o destrói? As escaldas da necrópole vieram brigar com a gente Pra cima deles A gente está tirando flecha na gente Passa reta aí, Squigs. Vamos, vamos, vamos Passa, 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 são só cavaleiros da necrópole Alguns conseguiram passar Então vou mandar meus javaleiros tudo ali na frente, porque eles são antigrandes Gríngor, vem me matar esse cara aqui Príncipe da tumba Qualquer dificuldade vocês estão tendo para fugir desses caldeiros Vocês também podem começar a entrar lá, se precisar Vamos tentar não perder nossos exércitos auxiliares né Todo mundo vem aqui nesses Oxabits agora, vocês são antigrandes Então não devem ter problema nenhum para lutar contra eles Agora vocês conseguirem passar vocês param de perseguir o cara que eu mandei né velho Tá, volta aqui você rapidão Vem aqui ajudar a aranha Príncipe da tumba, chateoneudo aqui, Borgut Vem pra cá vocês, vem pra cá Vamos flanquear toda aquela galera ali que a gente tá brigando Tá, não quero perder meus javaleiros hein Ah, flanqueei aqueles cavaleiros esqueletos ali Todos vocês vão descer aqui Todos vocês vão descer aqui Beleza, acabou Eu acho A gringa ainda tem um general deles aqui Agora acabou E adeus Numas Ok É... Eu poderia apelhar e ganhar esses 13 mil aqui Mas eu vou esporar e ocupar só Armadura da Fortuna Aqueles que vêm essa Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi São capazes de apagar golpes letais com a sorte Ok Vamos colocar aqui o ponto no Goblin Cavaleiro de novo Próximo level são os squigs E aqui agora repara isso daqui Isso daqui Tira isso Tira isso Tira isso Repara isso Eu vou ficar com essa província aqui Agora que eles estão sem cidades o rei deles não vai querer recuar Então a gente pode vir aqui Destruir o rei deles Sem nenhum problema Então tchau pra você E o outro exército vai querer se matar em Numas Cavador de tesouros Alguns de nós coloca a luxúria por ouro Tem nossa luxúria por ouro ou joias É uma benção ou uma maldição? Ninguém realmente sabe Mas esse personagem definitivamente tem a febre do ouro Tá A renda recorrente de minas de ouro na região local Aumentou em 20% Derrotou o rei Tutankanut Excelente Excelente Vamos colocar aqui Espalhar a ordem pública Pode tirar esse de agro-omigdal No final até que deu certo tudo Só falta ocupar Quatar aí Para ocupar Quatar eu vou pegar um senhor qualquer aqui só para colonizar lá e não perder nenhum exército É melhor É melhor Amatorca pode melhorar aqui nível 3 A gente construiu aí uma Guarnição com muralha Não Onde mais eu posso gastar esse dinheiro? Deixa eu ver Carmos do leste Não Pinhasco negro Não Templo dos crânios Não Pode ser aqui ordem pública Teótica 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 pode colocar um baú de tesouro para ajudar a gente E Melhor esse baú aqui em Karazakaraque E agora é só passar o turno Porque já fiz coisa demais E o vídeo já está com mais de uma hora Mas eu queria fazer o cerco de lumas nessa parte para não deixar para a próxima E já tomar uns 15, 10 minutos do vídeo Bom, um rei da tumba menos para a gente se preocupar Só faltam acho que dois Não, o Arkham está vivo ainda Dessa região no caso né Porque senão teria os exilados de Nehek também Então ainda tem esses Erdinumas Tem Khemri Tem Acho que a Dinastia de Hakaf Que é o azul Confederação de Norska com Inverno Perfurante Ok, quanto menos facção lá em cima mais rápido carrega Tudo bem que falta muito ainda mais Os guerreiros do caos parece que pararam de avançar Então não estão perdendo o exército Assim a invasão não vai acabar nunca É triste, sempre tem que ser o jogador para acabar com a invasão do caos né velho E aí 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 Tem que ali bater em Kharkhyrne também Ah, Kharkhyrne não Kharkhyrne não Kharkhziflin Que Chegou na provincia ali do De Kharkhyr Eu acho, pra atacar a Venena Negro né, vou ter que destruir eles, porque senão eles vão ficar destruindo todos os meus vassals ali Se não fizer nada Obrigado por nada, de novo Gorbage, você sempre é muito útil Nem parece o Gorbage da história Desbravador, sempre há uma luz no fim do túnel, e aquilo ali não parece ser um vagalume, passou vários turnos em atitude de usar subterrâneo Ok, Nomaz está sob cerco, só deixa eu terminar de destruir essa facção então, pra não esquecer Pronto Nomaz já era Autoritário, eu sou a Lei, passou vários turnos em um povoado com baixa ordem de vediência Audaz, esse indivíduo não é covarde, vou ver se fisicamente nos combate durante as batalhas Bom gente, então é isso aí, essa parte por aqui Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Na próxima parte a gente continua aqui atacando os Reis da Tumba Na medida do possível né, porque a invasão está próxima e temos que estar preparados Eu gostei que tem uma pirâmide com uma bandeirinha dos Orcs na beira dela Foi bem legal Então gente, até a próxima parte da campanha do Gringor e tchau